Fala BigGigs, tudo bom com vocês? Galera, estou aqui com o Moto One, o aparelho mais recente da Motorola e que traz como principal destaque o Android One, que permite atualizações mais rápidas e frequentes. É um aparelho bem legal, mas que está batendo de frente com outro grande sucesso da empresa, a família Moto G6. E estou aqui com o Moto G6 Plus justamente para a gente fazer um comparativo, mostrar o que cada um tem de bom e de ruim e ajudar você que está indeciso a escolher a melhor opção para o seu bolso. E olha, já vou pedindo para que você deixe o like no vídeo, porque o like ajuda bastante, vocês não fazem ideia de como o like é importante para o Brasile Geeks. E se você não é inscrito, se inscreva e torna-se o Big Geek você também. E nesse vídeo eu quero falar sobre tudo, sobre o design, a tela, a câmera, a performance, a bateria também, o sistema, para justamente ajudar você que está indeciso aí na sua escolha. E vou começar pelo design, né? Porque é o que chama mais atenção logo de cara. Aqui temos dois aparelhos com acabamentos muito bons, os dois trazem a traseira aqui em vidro, porém só o Moto G6 Plus traz as bordas em metal. No caso do Moto One, até parece que é metal também, tanto que confunde muitas pessoas, eu mesmo acabei me confundindo. Então apesar dos dois aparelhos trazerem traseiras em vidro e serem muito bonitos, tem um acabamento muito bom para sua faixa de preço, o Moto G6 Plus acaba saindo superior justamente por utilizar as bordas em metal. Agora, entre os dois, o mais bonito é questão de gosto, né? Vai de cada um. Mas particularmente eu prefiro o Moto One, ele é um aparelho mais compacto, a gente consegue notar isso bem aqui quando coloca os dois lado a lado. O Moto G6 Plus ele tem mesmo a identidade da Motorola, a gente bate o olho nele, já percebe logo de cara que estamos aí falando de um Motorola, mas no Moto One é um pouco difícil de identificar. Inclusive o visual do Moto One é muito semelhante ao iPhone X. Agora algo bem curioso é que os dois aparelhos trazem telas de 5,99 polegadas, são praticamente 6 polegadas de tela aqui dos dois aparelhos. Só que tem um detalhe, vocês podem perceber que o Moto One é um aparelho mais compacto e eu gosto muito disso. E o segredo, né? É justamente o notch aqui, o recorte na parte superior. Então temos um melhor aproveitamento de tela aqui na área frontal. As bordas também diminuíram aqui no Moto G6 Plus, já que ele tem uma tela também esticada, né? Com proporção 18x9. Só que aqui no Moto One a tela é ainda mais esticada, a proporção é 19x9. Os dois tem telas aqui com o mesmo tamanho. Tem um detalhe importante, né? Que a gente tem que ressaltar, é que o recorte ele acaba roubando um pouquinho do espaço, né? Então área útil de tela, o Moto G6 Plus tem mais. Porém, o tamanho da tela dos dois é idêntico aqui quando medidos diagonalmente. Os dois usam aqui telas LCD com painel IPS, só que no Moto G6 Plus temos uma tela Full HD Plus com resolução de 2160x1080 pixels. Já no Moto One temos uma tela apenas com resolução HD Plus 1520x720 pixels. Então é uma resolução bem menor do que a do Moto G6 Plus. E esse seria o motivo pra ele ter uma tela bem superior. Mas na prática não é bem assim não, viu? Eu olho as duas telas aqui e elas tem uma qualidade muito parecida. Gostei muito da qualidade da tela dos dois aparelhos. Os dois aparelhos vêm com praticamente os mesmos acessórios na caixa. Os dois trazem carregador turbo power de 15 watts, o que é muito bom. Os dois também vêm com capinhas de TPU, né? Um plástico transparente pra poder ajudar a proteger. Mas aqui tem um detalhe importante, ó. A capinha do Moto G6 Plus já tá ficando amarelada e parece que é regra isso aqui, viu? A maioria dessas capinhas que vem com os aparelhos, depois de um tempo aí acaba ficando amarelado. Os dois também trazem fones de ouvido intra-auricular. Tem entrada pra dois chips simultâneos, mais entrada pra cartão de memória. Trazem aí o triplo chip. Mas memória e armazenamento não é problema pros dois, já que ambos trazem 4GB de memória RAM e 64GB de armazenamento. Já quanto a performance, a história não é bem assim. O Moto One é um lançamento, é um aparelho mais recente, porém ele vem equipado com um chipset mais antigo, olha que coisa, né? O Snapdragon 625, um octa-core, rodando a 2 GHz, com núcleos A53 e GPU Adreno 506. O Moto G6 Plus traz um chipset mais poderoso, que na verdade é uma espécie de sucessor do Snapdragon 625, é o Snapdragon 630. Ele também é um octa-core, baseado nos núcleos A53, mas rodando numa velocidade um pouco mais rápida, 2,2 GHz. Além disso, ele também traz uma nova GPU, Adreno 508, com uma performance melhor em jogos. Na prática, você vai ter um desempenho melhor no Moto G6 Plus, principalmente em jogos, você vai conseguir rodar os games de forma mais fluida. Porém, o Moto One tem uma pequena vantagem, né? Lembra que eu falei pra vocês que ele traz uma tela com resolução HD Plus? Pois bem, quanto maior a resolução, mais poder de processamento ela precisa. E o fato do Moto One trazer uma tela HD Plus acaba beneficiando a questão da performance, ele não precisa de tanto desempenho assim, como acontece com o Moto G6 Plus, que vem com uma tela Full HD Plus. Então, a diferença de performance entre os dois diminuiu um pouquinho. Uma coisa importante que eu queria falar pra vocês também, é que muita gente tem criticado o Snapdragon 625, tem dito que ele é um chipset fraco. Na prática, ele não é fraco, ele traz uma boa performance e é uma ótima opção aí pra aparelhos intermediários. O que é fato mesmo, é que ele é um chipset antigo, ele já está presente há pelo menos três anos no mercado. Pra vocês terem ideia, o Zenfone 3, o Moto Z Play original, os dois traziam aí o Snapdragon 625, então ele já está há bastante tempo no mercado. Então, a performance do Moto One não é ruim aí, como muita gente tem falado, mas é fato de que ela é inferior ao Snapdragon 630 aqui do Moto G6 Plus. Quanto à bateria, são 3.200 mAh no Moto G6 Plus e 3.000 mAh no Moto One. O Moto G6 Plus acabou aí se saindo melhor, conseguindo ficar o dia inteiro sem precisar recarregar. No Moto One, na maioria das vezes, eu precisei recarregar no final do dia. A bateria não chegou até o final do dia aí com carga e quando chegou, era com o mínimo de carga possível. E confesso que isso me decepcionou um pouquinho. Ainda preciso analisar pra ver se é algum aplicativo que está provocando esse problema, porque a princípio a bateria dele deveria aguentar o dia todo. Quanto às câmeras, temos aqui mais uma vantagem pro Moto G6 Plus. Isso porque o sensor principal dele tem 12 megapixels contra 13 megapixels aqui no Moto One, um pouquinho maior no Moto One, mas a abertura dele é de 1.7 contra 2.0 do Moto One. Isso significa, na prática, que o Moto G6 Plus consegue capturar mais luz e traz melhores resultados em ambientes com baixa luminosidade. O sensor secundário dos dois aparelhos serve apenas pra detecção de profundidade, pra criar os efeitos especiais, como o modo retrato, desfocando o plano de fundo. Porém, são 5 megapixels no Moto G6 Plus contra apenas 2 megapixels no Moto One. A câmera frontal dos dois tem 8 megapixels, abertura de 2.2 e filme até Full HD a 30 quadros por segundo. E a qualidade em ambos aqui é similar. A câmera traseira de ambos aparelhos consegue filmar em Full HD a 30 e 60 quadros e também em 4K, mas a qualidade das gravações em Full HD a 60 quadros e em 4K acabam deixando a desejar. Esses aparelhos são pra você fazer filmagens em Full HD a 30 quadros por segundo. Aí a qualidade fica melhor. Pra fotos, os dois se saíram muito bem pra sua faixa de preço. Eu gostei das fotos feitas com ambos aparelhos e os dois tem o modo HDR automático, mas o Moto G6 Plus acaba se saindo melhor quando você está em um ambiente com pouca luminosidade. Isso graças à abertura melhor. Quanto ao sistema, os dois aparelhos têm uma interface bastante similar. Trazem aí um Android com poucas modificações. Temos aqui a versão 8.1 no Moto One contra a versão 8.0 no Moto G6 Plus, ou seja, os dois estão com o Android Oreo. Porém o Moto One já vai receber o Android 9 Pie até o final deste ano, uma promessa que a Motorola fez. O Moto G6 Plus também vai receber o Android 9, mas ainda não tem a menor previsão. E olha que esse é um aparelho mais antigo. Essa é a grande vantagem do Moto One trazer e fazer parte, na verdade, do programa Android One. Isso garante a ele atualizações mais rápidas e frequentes. E apesar dos dois terem poucas personalizações, elas estão presentes. Principalmente no Moto G6 Plus. Os dois aparelhos trazem esse gesto pra poder ativar a câmera e esse outro gesto aqui pra ligar e desligar a lanterna. Os dois aparelhos também trazem o recurso de Moto Tela, que exibe data, horas e notificações aqui com a tela desligada. O sensor digitais é rápido aqui nos dois. No Moto G6 Plus ele fica aqui na parte frontal, né? Ele é bastante rápido pra desbloquear. Enquanto que no Moto One fica aqui na parte traseira, junto ao logotipo da Motorola. E também tem uma velocidade muito boa. E os dois também trazem o desbloqueio facial. Basta apertar aqui o botão liga-desliga pra eles fazerem o desbloqueio. Porém, só o Moto G6 Plus já vai direto aqui pra tela inicial. No caso do Moto One você tem que deslizar pra cima. Então fica meio que inútil esse recurso. Vou mostrar aqui pra vocês de novo. Os dois fazem o reconhecimento, mas no caso do Moto One eu ainda tenho que arrastar pra cima pra poder desbloquear o aparelho. E a interface de câmera dos dois também é bastante similar, trazendo aí os mesmos recursos, modo recorte, né? Dá pra você utilizar aí a dupla câmera traseira pra criar os efeitos especiais. Porém, o Moto G6 Plus ele vai além. Ele traz aí a opção de você navegar na interface por gestos, né? Nos sensores digitais. Traz um filtro de luz azul também. Traz um modo pra você utilizar com uma mão só. Então a Motorola acabou acrescentando recursos a mais aqui no Moto G6 Plus e adicionou poucos recursos no Moto One. Mas isso faz até sentido, já que ele faz parte do programa Android One e com atualizações mais rápidas, a Motorola não pode mexer tanto na interface do aparelho. O Moto One foi lançado por R$ 1.500 contra R$ 1.600 do Moto G6 Plus. Porém, o Moto G6 Plus traz um hardware mais potente, né? Vem com um chipset mais poderoso, com tela Full HD, com uma câmera com abertura melhor. Mas na prática, olha que coisa estranha, né? O Moto G6 Plus já está mais barato do que o Moto One. Você encontra ele facilmente pelo mesmo preço, né? Por R$ 1.500. Mas se você procurar bem, você acha o Moto G6 Plus por até R$ 1.400, R$ 1.350. O Moto One vai ficar mais barato com o passar dos meses, já que ele ainda é um lançamento. Mas por enquanto, o Moto G6 Plus pode ser encontrado por um preço melhor e ainda trazendo um hardware superior. Então, essa seria a minha escolha lógica, né? O Moto G6 Plus. Mas confesso pra vocês que o Moto One me agradou muito. Ele é um aparelho muito bonito, apesar das bordas em plástico, ele tem uma construção bem legal, um aparelho que chama a atenção, tanto que muita gente pede pra mexer no aparelho, pra dar uma olhada nele. E ele ainda traz um visual que lembra bastante o iPhone X. Também gostei bastante do aproveitamento da tela, né? Da área frontal do aparelho, com poucas bordas. E quando você coloca ele lado a lado com o Moto G6 Plus, você percebe nitidamente como ele é mais compacto, apesar de ter uma tela com o mesmo tamanho, graças às bordas menores. E ele também tem a vantagem de trazer atualizações mais rápidas, de já receber um Android 9 Pie até o final do ano. E aí fica a seu critério decidir o que é melhor pra você. Se você quer câmera melhor, quer um desempenho também superior, tela Full HD+, tá aqui o Moto G6 Plus é a melhor escolha. Agora, se você quer atualizações mais rápidas, quer um aparelho mais compacto e com visual bastante moderno e bonito, que lembre muito o iPhone X, tá aqui a sua escolha, o Moto One. E é isso aí, galera. Espero que esse vídeo ajude vocês a tirar essa dúvida, né? A fazer a melhor escolha aí pra vocês. E por enquanto eu vou ficando por aqui. E já sabe, né? Não esquece, like no vídeo e se inscreva no canal do Brasile Geeks, para não ser o Geek, você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Falou! E aí E aí E aí